Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, como eu gosto de colocar o meu momento delícia do dia, né? Porque é o momento de estarmos juntos aqui conversando sobre temas relevantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco, nas nossas redes sociais, pelos e-mails também. E sempre nos dando retorno aí sobre aquilo que fazemos aqui. Pra gente é muito importante entender que temos conseguido levar até você o amor de Jesus e assim abençoar a sua vida. Temos muita gratidão porque você tem estado conosco e porque você interage, inclusive sugerindo temas que a gente pode debater aqui a qualquer tempo no nosso programa. Você sabe que a gente não trabalha sozinho e por isso eu também faço muita questão de sempre nesse momento agradecer os nossos queridos semeadores, as pessoas que têm entendido de uma maneira bem especial a nossa missão, aquilo que fazemos aqui na Rede Boas Novas de televisão. E por isso elas oram por nós, por isso elas nos ajudam financeiramente pra que a gente possa cumprir os nossos desafios. E olha que não são poucos, né? Aí com todo o desafio da digitalização, nós precisamos de você querido semeador e precisamos de todos vocês. Você que ainda não é um semeador, o que é que você está esperando? Vem lá, nos ajuda. Também ore por nós e você pode contribuir com o valor que você quiser. E isso vai nos ajudar a continuar 24 horas por dia transmitindo Jesus e abençoando vidas. Nossa oração é que o Senhor possa abençoar todos vocês que nos acompanham, todos vocês indistintamente, que ele possa atender o desejo do seu coração e te dar graça, misericórdia e paz em todos os momentos da tua vida. Obrigada pela companhia de todos vocês. No programa de hoje a gente vai conversar sobre um tema que é um tema muito importante. Nós vamos falar sobre transtornos alimentares. Um problema sério que afeta especialmente as mulheres que na maioria das vezes se deixam pressionar por padrões estéticos impostos pela sociedade. O que fazer? Como reagir? Como tratar esses transtornos? É o que vamos conversar com você no nosso programa de hoje. Começamos com o nosso informativo. Os transtornos alimentares são caracterizados por perturbações no comportamento alimentar, podendo levar ao emagrecimento extremo, à obesidade ou outros problemas físicos. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, cerca de 1% da população mundial sofre com transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e compulsão. Uma outra pesquisa do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido mostrou que houve um aumento de 70% na taxa de homens com transtornos alimentares nos últimos seis anos. Esse índice corresponde à faixa etária de 41 a 60 anos. Para os especialistas, esse dado se deve à pressão social para a perfeição do corpo, fomentada pelas redes sociais. Interessante esse dado, né? Do informativo. Até os homens agora, eles também estão aí sendo pressionados pela sociedade. Faz todo sentido dentro do contexto do que temos visto da vida moderna, né? Os homens, de fato, têm se preocupado mais com aparência, com cuidados pessoais. E olha, isso é muito bom. Só não é bom quando a gente começa a cair nessa história dos transtornos alimentares. Mas, exatamente para ajudar homens e mulheres que têm passado por esses problemas, ou que simplesmente começam a enfrentar essa pressão social, é que hoje queremos conversar sobre esse tema. E, gente, olha, tem um time super especial para conversar com a gente hoje. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Denise Portugal. Denise é médica endocrinologista. Ela também trabalha com medicina ortomolecular e medicina esportiva, nutrologia esportiva e é coach aí de saúde. Olha só que coisa boa, né? Uma abrangência bacana. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Celeste, pelo convite. Muito bom estar aqui também. Isso aí, né? E falar sobre um tema... A gente tem falado tanto sobre a questão de obesidade e, às vezes, as pessoas encaram esse tema como uma questão só de estética, né? Mas, na verdade, vai além. Não, vai muito além disso, né? Vai muito é saúde, né? E autoestima, né, Celeste? Eu acho que hoje a autoestima, para você fazer tudo, trabalhar, relação com teu marido, para a vida, é fundamental, né? Então, quando a gente fala de alimento, a gente fala de saúde em primeiro lugar e autoestima também, que eu acho que é fundamental. Verdade. E nessa autoestima, o trabalho que se faz em torno disso vai ajudar a gente a fugir das pressões sociais, né? E trabalhar com equilíbrio, sem necessariamente ter que cair aí em transtornos que... Não vale a pena. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Mas vamos lá, sabemos muito mais sobre isso. Obrigada pela sua presença. Também conosco hoje é a Flávia Mota. Flávia é coach de bem-estar, analista comportamental, pedagoga, também especializada em psicologia organizacional e ela tem MBA em gestão de pessoas. Super legal, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite, Celeste. É uma honra estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante e que tem estado, infelizmente, no nosso cotidiano, mas que tem solução. É sobre isso que a gente vai conversar. É sempre bom a gente entender que tem solução, né? Entender que tem solução e poder lidar com essas alternativas, esses mecanismos mesmo de solução, né? De solução de problemas e a gente entender que o bem-estar, ele é fundamental. A gente precisa se sentir bem, precisa estar bem com a gente mesmo para poder enfrentar qualquer questão do dia a dia, né? Sim, para poder viver. Para poder viver, é verdade. Como que a gente consegue acordar e passar um dia sem estar se sentindo bem, sem estar se sentindo em equilíbrio e vivendo com um distúrbio assim, não tem como estar se sentindo bem. É verdade, é verdade. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Obrigada. Olha, é completo o nosso time de hoje. A Mônica Bai. Mônica é psicóloga especializada em crianças, adolescentes, adultos, família e também em casais. Aí, super bacana também, né? Uma abrangência aí, cuidando de pessoas. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Celeste. Um foco bacana, né? Voltado para a gente aí de todas as faixas etárias e num tempo em que as pessoas, às vezes, ficam tão angusteadas, né? Pressionadas por... De toda forma, né? De toda forma, estilo de vida, necessidades, essa coisa. Em busca de uma perfeição inalcançável. A gente abre mão do que é possível para lutar loucamente atrás de uma perfeição que ninguém consegue. É verdade, é verdade. Porque ninguém é perfeito, né? Não, nem vai ser, né? Todos nós temos coisas boas, coisas não tão boas. E o grande lance da vida é a gente começar a lidar com aquilo, né? Nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, né? E cacifar nos fortes, administrar os fracos e a gente vai... E aceitar o que não pode mudar, né? Exato. Tem coisa que a gente muda, tem coisa que com o tempo melhora. Sim, a gente pode melhorar muitas coisas. A forma como lida com os afetos, como lida com as pessoas, como lida com os compromissos. Mas tem coisa que é da gente, de corpo, então, né? O corpo a gente tem coisa que melhora, mas tem coisa que não muda. É da estrutura, né? É isso mesmo. E assim, vamos combinar que você pode ser alta, baixa, gorda, magra, seja o que for, sempre é possível ficar bem, né? E se a gente fala em afetos, em namoro, nisso, naquilo, mulheres gostam de homens gordos, magros, altos, baixos, de todo jeito, homens... Não é por isso, a gente não precisa começar a se colocar numa caixa, dentro de um padrão, para poder ser amado. Se a gente entra por um caminho desse, provavelmente, a gente não vai se amar e não vai conseguir que ninguém acabe amando a gente, de verdade, né? Porque a gente vai atropelar muito as pessoas. A gente, a gente falando aqui de transtornos alimentares, né? E essa questão, o transtorno alimentar, ele acaba acontecendo por essa pressão social, em função de um padrão estético. É isso mesmo? Esse é, de fato, o principal motivo dos transtornos alimentares que vêm aí afetando tantas pessoas? Eu acho que a rede social, ela fomentou muito isso. E hoje, é incrível, assim, eu vejo muitas mães estimulando isso nas próprias crianças. Eu vejo, lá no consultório mesmo, eu vejo mães falando, não, porque eu trouxe minha filha aqui, porque ela tem uma coxa muito grande. E eu não quero ela com essa coxa assim. Eu sofri muito, Denise, até hoje, por causa da minha coxa. Então, minha filha já tem que fazer dieta. Então, ela vive, a filha já vive num sistema que ela não pode ser criança. Ela hoje já tem vergonha de usar um shortinho mais curtinho, tem que usar bermuda, porque a própria filha já criou a vergonha pela coxa dela. Então, você imagina o que essa filha não vai ser enquanto adulta. E isso, eu acho que estimula muito esses transtornos alimentares, porque ela começa a não se satisfazer com o tipo de corpo dela, né? Porque o perfil dela é aquele, ela tem o perfil do corpo da mulher brasileira, né? Ela tem mais coxa, ela tem mais bumbum, ela tem a cinturinha mais fina. Esse é o nosso perfil. A gente não pode se comparar com a mulher americana, por exemplo. E ela vai fazer um sacrifício sobrenatural até, para ela poder ficar com o perfil que ela quer, que ela viu na rede social da menina, que é o momento. Então, isso é muito complicado e já vem desde criança. Cria uma complicação muito grande lá no futuro. E cabe a gente se perguntar, para quê? Para que esse sacrifício? Para que essa cobrança? Para que essa necessidade de mudar um corpo que está saudável? É preciso que a gente se questione, para que eu estou fazendo isso? Porque a maioria das pessoas desenvolve uma questão que é, eu preciso ser amada. Então, eu vou emagrecer, porque eu preciso ser amada. Mas, só os magros têm direito ao amor? Não é verdade, né? Está cheio de magro solteiro, está cheio de gordo casado. É verdade. O amor não tem regra, o amor não tem imposição. O amor vem de dentro, né? Se eu gosto de um baixinho, ou se eu gosto de um alto, nada vai me mandar mudar o que eu sinto. E se de repente a gente não vai para o ponto que importa, você emagrece, só que não cuida dos pontos que importam e não consegue ser amada. Exatamente. Aí você acha que tem que engordar, ou você acha que tem que começar a mudar o corpo, né? Essa coisa, preenche aqui, preenche ali, faz aqui, não sei o quê. E enquanto você não resolver os seus problemas mais internos, vai continuar rolando. E além dessa questão de querer se comparar ao outro, se comparar ao que a gente tem visto nas mídias sociais, ao querer ser amado, tem também o preenchimento de emoções que são frustradas dentro de nós. A compulsão, ela nasce muito por isso. Por traumas, por eventos que nós passamos, que nos trouxeram problemas, momentos infelizes, e aí a gente acaba desenvolvendo uma determinada compulsão. Eu mesma sou uma ex-comedora compulsiva, então eu hoje peso 19 quilos a menos, porque consegui sair dessa compulsão, e ela veio por quê? Porque eu adquiri um vício pelo trabalho. Eu era uma pessoa workaholic, então eu entendi que para ser amada eu precisava trabalhar. Olha que diferente. O meu padrão de amor não era a beleza, o ser magra e tal. Eu era caçula, com um irmão 11 anos mais velho do que eu. Então, quando eu comecei a me entender ali, criança, que saía com os meus pais, e as pessoas perguntavam, ah, e o Flavinho? Meu irmão chama Flávio também. E perguntavam dele e meus pais, nossa, ele está muito bem, agora ele está na empresa tal, trocou de carro, está na China, está no Japão, porque meu irmão é muito bem sucedido profissionalmente. O que eu comecei a entender lá na minha infância? Que para ser amada pelos meus pais, como meu irmão era, eu tinha que trabalhar muito. Eu tinha que crescer profissionalmente. E aí eu adquiri esse vício no trabalho, e as outras áreas da minha vida ficaram em desequilíbrio, eu não dava atenção, aquilo foi me trazendo frustração, e onde eu buscava o alívio imediato? Comendo. E aí foi engordando. Engordando, engordando. E que tipo de comida? O açúcar e o carboidrato, que é a fonte de prazer imediato. Então, saía da empresa, passava numa padaria e comprava três pacotes de biscoito e ficava comendo. Acabava e ia para o sorvete. Era uma compulsão mesmo, uma coisa louca que você não consegue se controlar. E o desafio é você sair disso, porque há também a questão do julgamento, porque as pessoas te veem e não entendem, elas acham que é fácil, para, é só parar de comer. E não é. Tem uma motivação interna para você fazer isso. E é interessante, porque dentro de um padrão social, de novo, né? Porque a gente está sempre aqui, está indo e voltando para essa questão, aí de repente começa aquela história assim, mas aí você, ó, você quer ser uma profissional bem sucedida, mas se você fica gorda, vão achar que aí isso não é o perfil de um executivo, de sucesso, de uma pessoa. Porque existe isso mesmo. Existe isso. Existe isso. Existe isso. E as pessoas olham para quem está acima do peso com um olhar que desvaloriza enormemente a pessoa. Acham que é preguiçosa, acham que não se cuida, que não está magra porque não quer. E, na verdade, não é assim. É verdade, é verdade. Por que as mulheres acabam sendo mais sujeitas a esses transtornos alimentares? Eu vejo que as mulheres são mais exigidas, né? A mulher olha para um homem, hoje está um pouco diferente, mas se colocasse assim, há 5, 10 anos atrás, o homem pode ser baixinho, gordinho, careca, cabeludo. A mulher não se importa. Porque a mulher é muito sentimento. O homem não, o homem é visual. E como o homem é visual e a mulher é muito competitiva, então a questão da mulher estar bonita e estar com o corpo bonito e estar magra, isso eu acho que conta muito essa questão. Então, a mulher ter essa questão da mulher estar magra, a mulher estar bem, isso... Ela se exige mais. Ela própria, né? Exige muito. Eu acho que ela se exige. E porque ela é competitiva. Eu acho que a mulher, ela olha e fala, eu posso ficar melhor que ela. Dizem que a mulher se arruma, né? E tudo que ela faz... Para outra mulher. É para outra mulher, né? Não é para os homens necessariamente, mas é dentro dessa competição feminina, né? Que se estabelece e essa questão toda. Perfeito. A gente já precisa da nossa primeira paradinha, eu vou para o intervalo. E eu queria voltar entendendo com vocês quais são esses principais transtornos alimentares, né? E ainda dentro dessa questão de um panorama mais geral, eu estava vendo que, via de regra, as mulheres que sofrem mais ou acabam impactadas por esses principais transtornos, a bulimia, a anorexia, etc., são mulheres, não são mulheres de classe social mais baixa, digamos assim, na verdade, são até mulheres de classes sociais mais privilegiadas. Como assim, gente? Que história é essa? Que história é essa? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Hoje aqui, conversando com você sobre transtornos alimentares, né? E é claro que a gente, para falar de transtornos alimentares, a gente dá uma passeada no contexto em que esses transtornos acontecem. Porque, como um monte de coisas que acontecem, as mulheres acabam sendo as mais afetadas por esse tipo de transtorno. Porque elas acabam muito mais pressionadas por todo esse contexto social, esse padrão de beleza que é imposto muitas vezes e muitas delas acabam não conseguindo lidar com isso. E até, como disse a nossa convidada aqui, né? A Flávia, pressionada por uma questão, uma meta, uma expectativa de processo de amor ou de sistema que geraria amor, acaba entrando numa compulsão alimentar. É interessante que quando a gente muitas vezes pensa também na compulsão alimentar, a gente pensa nesses transtornos, a gente pensa na anorexia, né? É, mas a anorexia é a que fica muito magrinha, né? É isso. E a bulimia é o contrário disso. Mas, vamos lá, vocês é que são as especialistas. Quais são esses principais transtornos que acometem aí mulheres e homens, mas especialmente as mulheres? Pode falar. Quer falar? Não, pode ser. A anorexia é, o que a gente mais vê hoje é a compulsão mesmo. A compulsão, acho que é o que está em voga total. Tem a anorexia, que principalmente acomete os adolescentes e elas se olham no espelho e elas não conseguem se ver magras. Então, elas buscam essa magreza de forma compulsiva também. E hoje existem casos, relatos das adolescentes hoje colocando na boca algodão encharcado de suco de laranja, de suco de limão e aí dá saciedade. Então, elas ficam muito tempo sem comer. E a bulimia que acomete também, principalmente as anorexias, elas comem, 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 comem compulsivamente e depois elas colocam o dedo na boca para poder vomitar. E isso no futuro, o que acontece? Ah, elas conseguem emagrecer um pouco no início, mas no futuro o próprio sistema entende que toda comida que é ingerida tem que ser eliminada. Então, elas conseguem vomitar de forma espontânea. Uma vez eu fui viajar, eu fui no toalete e eu cheguei lá, tinha uma menina vomitando, eu falei, querida, você está passando mal? Ela falou, não, não, isso é super normal, hoje eu como e já vomita automaticamente. Então, isso é uma pessoa bulímica, bulímica. E o futuro disso é estragar todos os dentes. Isso eu falo muito para os adolescentes lá, que hoje está numa moda, né? Ah, eu boto o dedo e vomito tudo que eu comi, então eu como de tudo. Não é isso. Porque no futuro, primeiro, que ela vai começar a expelir isso de forma natural. E segundo, que quando você coloca para fora, você está colocando o que para fora? Ácidos. Ácidos gástricos foram para fora. E os dentes, como ficam? Então, você vê fotos de adolescentes lindas com os dentes todos estragados. Porque os ácidos já apodreceram todos os dentes. Então, é uma coisa muito complicada. Não sei como é que fica a experiência da psicóloga. A questão, assim, é que tanto a anorexia quanto a bulimia, a gente tem um distúrbio de imagem. São adolescentes, às vezes, magros. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, lindas. Que olham no espelho e o que elas veem é um monstro enorme. E isso acontece em relação ao corpo de magreza e, enfim, de peso. Mas também em relação a pequenas coisas que elas entendem como defeito. E que não aceitam de forma alguma. E rejeitam o corpo que tem. É o que a gente chama de desmorfismo. É um distúrbio de imagem. E a adolescente, ela não tem, de forma alguma, capacidade de se gostar. E ela vai se recolhendo e ela vai deprimindo. E ela vive numa angústia constante. É um sofrimento enorme. E nesse processo, né? Quer dizer, se ao colocar essa comida pra fora, ela vai colocar ácidos. Também tem todo o processo nutricional mesmo, né? Em relação ao organismo que vai ficando debilitado. E vai trazendo consequências e trazendo, talvez, sequelas. Pra aquele momento de vida. Pra um momento de vida mais à frente. É porque a alimentação... Nós somos aquilo que comemos, não é isso? A alimentação, ela faz... Ela tem uma importância enorme na nossa forma de ser. Não apenas em gordura, magreza, essa história toda. Mas na nossa capacidade mental, né? No nosso desenvolvimento. Tudo. O nutriente tá tudo no alimento, né? Todas as vitaminas, todos os minerais. Tudo aquilo que você precisa pra formar as enzimas. Todo o seu sistema tá no alimento. E se você não tem, você é uma pessoa desnutrida. E todas essas questões alimentares podem levar à morte. É isso que esses adolescentes, esses adolescentes não tão tendo noção. E nós somos seres sistêmicos. Então, se eu não tenho essa nutrição que é necessária, não cuido do meu corpo, imagina como que fica também o meu emocional. Porque olha esse comportamento. Eu vou, como compulsivamente, depois eu coloco o dedo na boca e vomito. Como que eu estou me desenvolvendo? Como que eu estou me amando? Como que eu estou me respeitando? Perfeito. Tudo se torna um desequilíbrio. E as coisas não caminham. Então, esse cuidado, ele tem que começar aonde? Na nossa cabeça. Nos nossos pensamentos. Você que... Desculpa. Pode falar. Toda compulsão, ela é um tampão para a angústia. A gente fica angustiado e a gente tentando se livrar, né? A angústia é um medo que come por dentro, né? É uma coisa que não para, que a gente quer se acalmar e não consegue. Que a gente quer sumir com aquilo de alguma forma, quer que aquilo se cale e não cala. Então, a gente busca, de alguma forma, tampar aquilo, para calar aquilo dentro da gente. Pode ser fumando, pode ser bebendo, pode ser trabalhando, pode ser comendo. De alguma forma. Pode ser namorando. Tem gente que namora compulsivamente, não consegue ficar sozinho, né? Então, assim, essa compulsão, o importante é a gente pensar o que ela está tampando. Porque a angústia que ela está ali tamponando é a grande causa de todo o sofrimento daquela pessoa. E se a gente não chegar lá, né? Se não tirar essa tampa e tratar essa angústia, com certeza as coisas não vão engrenar na vida, né? Elas não vão engrenar na vida. Você que já viveu um processo desse tipo, o que que fez? O que que, de repente, permitiu que você tirasse o tampão? A dor e o sofrimento. Você começa a perceber que algo está errado. Foi quando eu falei, o meu corpo, ele já estava adquirindo outro formato, eu me sentia cansada, me sentia sobrecarregada, não tinha disposição e ânimo. E comecei a me sentir triste, infeliz. Via que não estava tendo uma vida harmônica, ainda mais para uma pessoa na época que eu tinha 27, 28 anos. Eu sofri com essa questão 12 anos, mas eu só fui entender isso quando já fazia 10, 12 anos que eu estava nessa situação. E aí foi onde eu fui buscar ajuda. A minha primeira ajuda foi buscar um tratamento psicológico. E eu fui surpreendida que na primeira sessão eu fui diagnosticada com depressão e fui encaminhada para um psiquiatra para tomar remédio. Só que na época eu estava morando num outro estado, por conta de trabalho, morando sozinha. Entrei em contato com os meus pais, porque falei, se vou entrar numa terapia medicamentosa, eu tenho que avisar a minha família, eu estou aqui sozinha em outro estado. E o meu pai falou, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você liga para a gente, conversa com aquela coisa de pai, né? Liga, conversa com a gente e tal. E aí eu parei, fui conversar com outras pessoas e fui buscar outros tipos de ajuda. Fiz um outro processo de terapia com um psicólogo, que era psicólogo e pastor. Então ele me ajudou me tratando espiritualmente e com a vertente da psicologia. Tive a ajuda de passar por um processo de coaching, muita leitura, participei de retiros. Então foi um trabalho multiprofissional. Celeste, eu acredito muito nisso. Quem está passando por um quadro de compulsão, seja ela qual for, precisa de um trabalho multiprofissional. É unir forças, a terapia, o médico, o coaching, leitura, para que você se cerque por todos os lados. A gente sempre vê isso, né? E a própria Bíblia nos ensina, a gente acaba encontrando os caminhos pela dor ou pelo amor. Nem sempre é fácil, quando se está nesse processo, perceber que se está nesse processo e conseguir ajuda. Como a família pode ajudar? Como conseguir ajuda numa hora que você está tomada pelos transtornos, qualquer deles, e você começa a entrar nesse processo, pressionado muitas vezes pela sociedade, não se enxerga de uma forma diferente. E aí, faz o quê? Ah, eu sou uma família toda. Lá na clínica vai a família toda. Quando é adolescente, óbvio, não começamos sem mãe, sem pai. Mas certa vez eu estava atendendo e eu estava com uma criança, ela estava bem acima do peso. Mas é incrível porque tem pessoas que também estão acima do peso. É o inverso, né? Acima do peso, você não consegue se ver acima do peso. E criança, então, 12 anos, 13 anos, não está nem aí para o peso, né? Enfim, quer comer, né? E ela estava com triglicerídeos de 500, é muito alto. Então, triglicerídeos de criança, eu gosto de ter triglicerídeos de 90, 70, imagina ela estar de 500. Eu falei, meu Deus, como é a alimentação dessa criança? Denise, eu canso de avisar a mãe, eu canso de avisar ela, eu tenho a minha comida, eu sou muito magra. Eu tenho a minha comida, eu tenho os meus biscoitos recheados dentro do meu armário. Mas ela não pode pegar, eu já avisei a ela. Então, assim... Mas é cruel, né? É, demais, né? É cruel. Se você é a mãe, você não vai guardar biscoitos recheados no armário, né? Mas olha só, e nem é querendo julgar até a mãe, porque a mãe, assim, ela foi na inocência dela, porque às vezes a gente faz essas coisas na inocência. Não faz. Não, não acredito, nenhuma mãe quer o mal de filho. Não, mas às vezes a gente não percebe... Eu acho que não percebe isso. O quanto a gente pode estar boicotando ao avanço do outro, né? É, e talvez não tenha noção da seriedade da coisa. E aí eu falei, não, aí eu chamei a mãe, chamei o pai, chamei o irmão, chamei todo mundo. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Se vocês não ajudarem a tua filha, se vocês não ajudarem a tua irmã, a gente não vai conseguir um resultado. E a gente está falando de saúde. Aí a gente não está falando mais de peso, de vaidade. Falando de vida, né? De vida. Sim. Porque esse triglicerídeo, futuramente, vai se tornar um diabete. E aí, enfim, a família toda se juntou e hoje a gente está com um sucesso. Ela está com 90 de triglicerídeo. Então a família estar junto é fundamental. E tem um ponto também que é importante, que quando não se trata de uma criança, mas um adulto, a gente também precisa trabalhar o empoderamento desse adulto. Por quê? Porque tem famílias que não querem ajudar. Há casos assim, eu atendo muitas pessoas nessa situação. Eu já tive clientes que a esposa estava fazendo de tudo para vencer essa compulsão que ela tinha pela comida. E o marido chegava em casa e falava assim, fecha os olhos. Aí colocava um chocolate na boca dela. Para quê? Para ela desistir. Porque para ele isso era uma bobeira. A gente tem que ser feliz, tem que comer tudo o que a gente quer. Então, às vezes, a gente não tem o apoio. Quando tem ótimo, excelente, nós devemos incentivar isso como profissionais. Mas é importante trabalhar na pessoa o empoderamento dela, de que ela é protagonista da vida dela. E trabalhar o ciúme do marido também. É um marido ciumento. É muito comum isso acontecer. Os maridos e as esposas começaram a emagrecer e começaram o boicote do outro lado. E o que a gente tem que mostrar para ela? Que nós não temos poder no marido. Ela não tem poder no marido. Ela não tem, infelizmente, poder nos ciúmes do marido. Mas ela tem poder sobre ela. Como é que ela reage mediante aqueles ciúmes do marido? E até muitas vezes, porque em se tratando de mulheres, ou pode até acontecer em relação aos homens também, estão fazendo um movimento porque acreditam que este movimento, ou de emagrecer, etc., é o que vai, de repente, chamar a atenção do marido, chamar a atenção do parceiro. E, de repente, o parceiro está dizendo, olha, mas eu gosto de você como você é. Como você é? Às vezes pode ser um movimento de boicote, mas pode ser um movimento... De aceitação. De aceitação. De mostrar que já ama daquele jeito. Daquele jeito que você não precisa mudar para que eu te ame. Se isso te faz feliz, é outra história. Mas não para que eu te ame. Porque muitas vezes também é isso. A gente busca uma mudança para agradar o outro. E isso pode ser uma violência extraordinária. Se próprio. Preço é muito alto. Agora, assim, só acrescentando, a questão da família é muito importante. Porque atrás de uma criança que está com qualquer dificuldade alimentar, a dificuldade de alimentar, a gente pensa, ah, está gordo. Mas não, tem criança que para de comer. Tem criança que não come, só come ovo. Tem criança que cresce não comendo tudo o que precisa comer. Com vícios alimentares. E atrás de uma criança que tem essas questões alimentares, sejam elas quais forem, existe uma família com dificuldade também. Daí a importância de a gente ouvir essa família. Saber o que está acontecendo no afeto daquelas pessoas, na relação daquelas pessoas. De que jeito cada um está lidando com isso. Porque o distúrbio alimentar, ele nada mais é do que um sintoma. O que é o sintoma? O sintoma é um pedido de socorro. O sintoma é aquela pessoa dizendo, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. E cada um pede ajuda de uma forma. Comer demais, comer de menos, comer estranhamente é um sintoma. É, normalmente os psicólogos ou os terapeutas que trabalham com família, eles chamam a atenção de forma muito efusiva para essa questão. Uma coisa que está acontecendo dentro do seio familiar. Ele precisa da família unida. Da família voltada para esse contexto para conseguir a superação. Até porque é muito comum a família eleger um bode expiatório. E aí aquela criatura vai ser a que precisa do psicólogo. Mentira. Está todo mundo precisando do psicólogo. E aí as questões vão rodar. E vão sair de cima de uma pessoa só. E isso é muito bom. Perfeito. São os dois fatores, né, Mônica? Muitas vezes a família elege o bode expiatório e às vezes a pessoa se elege o bode expiatório da família. Também existe isso. E começa a trazer para si todos esses problemas familiares. E é isso aí. A gente está falando aqui. O nosso tema é os transtornos alimentares. Mas para a gente ver que nada é um assunto isolado. É verdade. Tudo tem a ver com um contexto mais amplo e a gente nunca está sozinho nos problemas que a gente efetivamente enfrenta na vida. Vou de novo para o nosso intervalo e eu volto já já. Vamos caminhar aí para formas de solução, né? Como a medicina pode ajudar. Vocês que trabalham com coach, você que trabalha com psicologia. Como ajudar as pessoas que hoje enfrentam esses transtornos alimentares no âmbito da família, no âmbito da escola, no âmbito do trabalho, no âmbito da vida. Como vocês mesmos estão trazendo para a gente hoje aqui. Vamos lá. Isso aí, gente. A gente conversando hoje sobre transtornos alimentares, né? Será que você que está acompanhando a gente está vivendo algum tipo de situação que te leva a um transtorno? Ou transtorno alimentar, ou transtorno de qualquer outra ordem no teu contexto de vida? A gente está aqui com os nossos especialistas dizendo. Tem um tampão aí nessa história e você precisa tirar esse tampão. E para tirar o tampão, nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. A gente precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda e, como também já foi sinalizado aqui, às vezes não basta um profissional. A gente vai precisar de vários profissionais, pessoas que nos ajudem a perceber, a tratar do psicológico, a tratar do físico, né? A tratar do emocional, a tratar de todas as questões pertinentes. Quando a gente fala de transtornos alimentares, existe algum que a gente pode dizer assim, Esse é o pior? O pior é o que a gente sente, né? O que dói em mim é sempre... Olha o pior. Porque o pior é o que é o pior para a gente, né? É o que me dói, né? É o que me custa ver, é o que me custa viver. É sempre o pior. Por isso é que a gente é ótima para dar conselho na vida dos outros. Mas quando chega na nossa, tudo fica mais difícil, né? E tem gente que é craque em fazer isso, né, Mônica? Ah, isso aí é besteira. Isso aí é besteira. Porque eu, né? Ou porque fulano conheço uma história assim, assado, e às vezes desmerece, né? Mas é muito bom que a gente possa ter essa pontuação de que o pior é aquele que a gente está vivendo, né? E a minha dificuldade vai ser sempre pinto para o outro, né? Lesteira isso, é exatamente o que você falou. Mas porque eu tenho a minha, né? E a sua vai ser mole para mim também, né? Claro, sem dúvida. Por isso que eu gosto sempre de falar que cada ser humano que aparece na nossa frente carrega uma história que a gente não sabe a metade. Por isso que a gente não pode julgar. E quando você fala de buscar ajuda, ela é fundamental. Eu tentei sozinha, porque eu tinha uma visão, e infelizmente, muitas pessoas têm essa visão, que bem-estar, você não precisa pagar por um profissional para ter essa ajuda. Bem-estar é de graça, bem-estar é secundário, é bobeira. Então você paga para ter um outro tipo de desenvolvimento, para ter uma faculdade, para fazer um outro curso, mas não por bem-estar. Eu pensava assim. E depois, quando fui buscar ajuda, eu busquei ajudas isoladas, que também não me ajudaram. Então aí eu fazia o investimento, mas era tudo muito isolado. Por quê? Eu precisava de um trabalho multiprofissional. Eu precisava de um médico, de um nutrólogo, endocrinologista, que me ensinasse a me alimentar de uma forma saudável. E precisava de um terapeuta, de um coach, um psicólogo, que me ajudasse a controlar as minhas emoções, porque está tudo aqui. Está tudo na forma que a gente pensa. Não adianta eu contratar o melhor médico do mundo para me dar aquela dieta maravilhosa, aquela receita, aquele cardápio, se a minha mente me boicotar o tempo todo. Se a minha mente, a hora que eu chego em casa, ela fala assim, Ai, Flávia, come. Come aquela caixinha de bombom, você está tão estressada. Você teve tantos projetos hoje para cuidar. Você foi tão pressionada. Come, come. Que eu vou pegar aquela dieta e vou guardar na gaveta e vou lá comer minha caixa de bombom. E aí depois eu pego arrependida, vomito. Pois é. E assim, né? A gente precisa dos profissionais para vencer a barreira. Para vencer a barreira. Pode chegar num ponto, e certamente vai chegar um ponto onde eu vou conseguir caminhar sozinha. É adquirir, mudar os hábitos e aí passar a ter uma qualidade de vida que eu mesmo gerencio. Mas muitas vezes a gente precisa desse momento, desse empurrão, desse apoio, na verdade. Um colo, né? É, um colo. É tão bom. Os profissionais que nos ajudem a caminhar. Como perceber que alguém está começando ou já está envolvido por um transtorno alimentar, né? Quando a gente diz assim, o olhar da família, o olhar da escola, o olhar dessa comunidade onde a gente está inserido. Como perceber que uma pessoa, ela já, ela está sofrendo com esse tipo de problema? Quais são os sinais? São padrões que acabam fugindo da normalidade, né? O que seria o normal? Hoje eu lembro os fatos da minha mãe comentando. Eu chegava na casa dela, ela servia, por exemplo, na sobremesa, um pote de sorvete. Todo mundo pegava lá um pouco de sorvete. Eu pegava todo o pote e ficava com ele. Então esse não é um comportamento que é um comportamento que seria normal, que é saudável. E quando você vê isso se repetindo, essa vontade do comer, essa vontade do doce, ou por um outro lado, porque são dois extremos que a gente está tratando aqui, né? A pessoa que vai comer, comer, ou a pessoa que está magra, está bem e se vê obesa. Então ela não come, ela não quer comer, ela foge de tudo, ela controla tudo que ela está comendo. Tudo que vai, Celeste, para a extremidade, tudo que vai para os extremos, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser observado. E no caso da comida, porque a comida é o quê? Gente, a comida é a primeira coisa que a gente prova quando nasce, né? Prazer. É, é o peito da mãe quentinho, né? A comida é a reunião da família, reunião com os amigos. Extremamente prazerosa, sem dúvida. É, e a comida é o afeto, né? Que vai trançando as pessoas, né? Então a gente marca um café, a gente marca um chá, a gente marca um almoço. A comida trança a gente com o outro. E não precisa deixar de ser assim. Não, porque ela tem que ser fonte de prazer. Agora, o que é importante? Existem outras fontes de prazer além da comida. Porque se eu vivo uma vida, que era o que eu vivia, a minha única fonte de prazer era comer. Então quando eu estou vivendo uma vida que a minha única fonte de prazer, de satisfação é comer, algo está errado. Porque existem inúmeras outras fontes de prazer além da comida. Porque normalmente quando a comida dá um nó e está em bola e dá um problema, os afetos e os relacionamentos vão engarrafando atrás. Mas eu acho que tem muito a ver com o que você come. Porque a indústria alimentícia, ela está estimulando o comer, comer, comer. Então eu sempre falo isso com meus pacientes. Você faz uma lasanha na tua casa, você faz, compra massa, bota o queijo, bota o presunto, bota a carne moída, lasanha tradicional. Você come um pedaço e, meu Deus, estou super satisfeita. Não é isso? Compra uma lasanha industrializada, congelada. Aí vem um potinho desse tamanho. Você come aquilo e como se nada tivesse acontecido. Verdade. O que tem ali? Qual o segredo? Você faz um nuggets em casa, você consegue comer três. Porque você fica... Você compra um de caixinha, você come a caixinha inteira. Criança, adolescente, jovem, adulto, mulher, compra a caixinha inteira. Fica, gente, parece que eu não comi nada. Vai num fast food da vida, come um cheese, um hambúrguer, você come um, come dois, come três, daqui a pouco, daqui a dez minutos, está com fome. Faz um em casa. Você está satisfeito com um. Que segredo é esse? Existe o glutamato e ele é colocado nos alimentos. Tem um produto na mídia, né? Que coloque porque você bota mais amor na comida. Aquilo você bota mais apetite em você. Porque está ligado às papilas gustativas. Então, o que acontece? Tudo depende muito do que você come. Eu acho que o prazer pode continuar em torno da mesa. E deve. E deve continuar. E deve. Porque pra mim é o social. Eu amo. Eu também. Eu cresci em volta de uma mesa. Eu também. Com meu pai, com a minha mãe, a gente conversa. Mas o que? Se eu tiver ali comida de verdade, eu não vou ter vontade de ficar comendo. Como é que eu vou saciar? Eu posso ficar tomando um cafezinho. Eu posso comer um pedacinho de queijo. Mas comida, comida do jeito que eu vejo o pessoal pedindo três cheeseburgers. Eu falo, o que é isso, gente? É uma loucura. É uma loucura. Né? E aí, minhas especialistas, o que é que vocês dizem para os nossos telespectadores, o pessoal que está nos acompanhando em casa nesse momento, e que ou de repente estão passando por transtornos alimentares ou tem alguém na família. Quais são as recomendações? O que é que vocês dizem para ajudar essas pessoas, essas famílias? Não censure. A pessoa que está acima do peso já sofre tanto? Com os olhares, com os comentários, com o preconceito que sofre. Não seja mais um a aumentar essa dor. Eu acho assim, esteja do lado, diga, olha, quando você quiser ajuda, para o que você precisar, eu estou aqui com você. Eu acho que você, se você estiver sofrendo, a gente pode junto procurar um tratamento. Porque nem sempre a pessoa admite que está sofrendo, né? Verdade. E sabe o que eu acho? As pessoas têm muito medo de comer, né? Hoje eu vejo assim, eu não como pão. Por que você não come pão? Não, porque pão engorda. É verdade. Eu acho que as pessoas precisam procurar orientação. É. Qual é o pão que engorda? Porque comer é bom. Comer pão é uma delícia. Amo comer pão. É muito bom comer pão. Ai, quentinho, com a manteiga derretendo. Não, é delícia. A gente comer é bom. Então, qual a orientação? Perca o medo de comer. Queira comer comida de verdade também. Aprenda a comer, né? Saia das comidas industrializadas e coma comida de verdade. Você estava falando de sorvete. Sorvete é muito comum. Denise, eu não consigo ficar longe do meu sorvete. Faz o sorvete em casa. Pega a banana, congela, mistura com uma fruta. Faz em casa. Faz com as crianças. Aprendam a comer comida de verdade e percam o medo. E aquilo não vai dar vontade de ficar comendo o pote inteiro, porque vai ser a ciência. Então, isso é importante. É a equipe interdisciplinar que você estava falando. As equipes se juntarem. Porque se você tiver uma boa alimentação, uma boa organização, uma boa família, uma família de base. Estruturada. Todo mundo vai, sem medo, em volta da mesa. Que é fundamental. Isso é terapia. E em volta da mesa, com alimentação, com alimentação saudável e adequada. Porque o sorvete que é ruim é aquele sorvete que ele... Industrializado. Industrializado, né? Ele só tem um cheiro de fruta ou uma cor de fruta, mas ele é gordura. Tudo que é industrializado, né? Aquilo faz mal. Mas um sorvete de fruta bem feito, ele é maravilhoso. E sabe o que é interessante, Celeste? Quando você não está bem, você não quer o sorvete de fruta. Você quer o industrializado. É o que eu sempre brinco. Eu não vejo ninguém ansioso querendo comer salada e frango. Eu, pelo menos assim, quando tinha lá minhas crises de ansiedade, tensão, tédio e tal... Não, quer ir no chocolate ao leite. Eu quero ir no chocolate. É essa que é a importância do trabalho multiprofissional. Então, eu aprendo aqui. Olha como é gostoso um sorvete feito com banana congelada. Bacana. E como é que eu controlo o que eu penso para não gerar ansiedade que vai me fazer querer chupar aquele sorvete cheio de porcaria. Aham, verdade. Então, é esse trabalho que nos leva a um processo de sucesso. Daí a importância da gente, do papo como que a gente está traçando aqui agora, né? De uma conversa como essa. De ouvir pessoas como vocês que podem dar orientações e que dizem... Se você está com um problema, busque ajuda, né? Se perceba com esse problema, busque ajuda e saia desse contexto. Tira o tampão. Porque isso é fundamental, né? Se a gente não tirar o tampão, se a gente não buscar ajuda, a gente não vai sair do lugar. E aí, o caminho é um caminho, com certeza, desastroso. Eu já preciso ir de novo para o nosso último intervalo e a gente volta já já para comentários finais com vocês, tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos. Aqui, né? Conversando sobre transtornos alimentares. A gente espera que a conversa que a gente está tendo aqui possa ajudar você. Ajudar você, talvez pessoalmente, talvez dentro do contexto da sua família ou ajudar amigos, né? Que muitas vezes você percebe vivendo situações dessa ordem e que você, quem sabe, até está numa posição de dizer, de julgar, de criticar. E a gente viu aqui, né? Não dá para criticar. A gente tem que buscar ajudar mesmo, buscar orientar. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é bacana fazer. Existe alguma faixa etária que seja mais propícia para você entrar nessa história dos transtornos alimentares? Ou ele pode acontecer em qualquer faixa de idade na vida? Acontece em qualquer faixa, mas a adolescência, a adolescência é a fase mais sofrida. Mais, né? Porque precisa de mais aprovação. A auto-afirmação, né? Está se auto-afirmando, né? Então, ele quer... Tem uns que querem ser os populares... A comparação é forte, é um processo de descoberta. E aí tem que ter mais cuidado mesmo. Alguma motivação especial para que as mulheres sejam... Ah, você já tinha falado um pouquinho, né? Dessa questão das mulheres. A competividade, essa história toda, né? A exigência é em cima da mulher, né? Sempre. O homem pode ser... Homem de cabelo branco é um charme, né? Mulher de cabelo branco é descuidado, relaxado. Olha lá como é que ela está, né? Verdade, verdade. Queridíssimas, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês aqui. Muito bom sempre a gente poder conversar e ajudar pessoas a refletirem com a gente, né? E é o que a gente faz quando conversa aqui com vocês. Queria agradecer de verdade a presença e participação de todas vocês aqui, precioso. Obrigada. Conversar. Obrigada. E poder ajudar pessoas a se encontrarem. E aqui a gente tem um bom exemplo, né? De multiprofissionais que podem ajudar com toda a performance de alimentação, família, etc. Com a orientação, com a orientação psicológica. E é uma dica pra você, precisando de ajuda, não hesite em buscar ajuda. Porque sozinhos, muitas vezes, a gente não consegue ultrapassar as barreiras. Mas juntos, a gente fica mais forte. Não é verdade? Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe você que está em casa também. E a gente termina o programa com a Aline Menezes, cantando boa música pra gente. Paz. Vou para o alvo eu vou. O meu prêmio vou conquistar, eu vou. O pardal encontrou a sua casa, a andorinha no Parazim. Eu encontro em seus altares, eu encontro em seus lugares. Mais vai um dia aqui, a porta da tua casa. Do que mil em outro lube lá. Então eu vou. Para o alvo eu vou. O meu prêmio vou. Conquistar eu vou. Conquistar eu vou. E se eu subir pros altos céus, ali estás, ali estás. Os seus olhos me viram no início, quando ainda nada existia. Você escrevia sobre mim, criava todos os meus dias. Essa canção que eu fiz, ele escreveu em mim, no meu coração. O meu andar, o meu falar, ele conhece. Vem me guiar. Vem me guiar. Vem me guiar. Cabeça pra cima.